Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje estou voltando com mais um vídeo aqui no canal Oráculo da Bruxinha. E para quem não me conhece, eu sou a Maria Eduarda Pascual, a Duda, a Madu, a Bruxinha. Sou autora de livros de realismo mágico, tenho 13 publicados e eu também faço leituras, consultas no Baralho Cigano, o Lenormand e estudo outros tipos de oráculos também. Se você ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, eu convido você a se inscrever, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar o vídeo, porque assim você ajuda o YouTube a entregar o conteúdo e os vídeos aqui do nosso canal para outros usuários. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a este canal, tá? Hoje o tema é novo e você vai mentalizar uma pessoa, tá? No caso, a gente vai perguntar para o Baralho o que você pode esperar dessa pessoa, né? O que eu posso esperar dessa pessoa? Será que ainda tem algum tipo de reconciliação? Será que alguma coisa vai acontecer? O que que... Quais são os sentimentos, pensamentos dessa pessoa por mim, né? Ou a respeito dessa situação? Então, a gente vai ver isso, tá bom? Para trazer mais alívio, mais discernimento, uma resposta, né? Para que vocês possam tomar uma decisão, fazer uma escolha, né? Dependendo da resposta que vocês encontrarem aqui. Então, na situação de número 1, nós temos a Pedra Citrino, com esse Lenormand roxo aqui, esse baralho roxo. Na situação de número 2, nós temos a Pedra do Sol, com o baralho de Santa Saracali. E para a situação de número 3, nós temos a Ponta de Quartzo, com o baralho Tarohei. Tá bom, pessoal? Então, você não necessariamente precisa mentalizar a pessoa, pode falar o nome, tá? O primeiro nome, e aí você faz a sua escolha para a gente entender o que você pode esperar dessa pessoa. Tá bom? Vamos lá, eu vou começar com a situação de número 1. Muito bem, pessoal, situação de número 1. Então, vamos ver, então, o que você pode esperar dessa pessoa que você falou o nome ou mentalizou, tá? Então, vamos ver aí o que você pode esperar dessa pessoa. Se você ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, já aproveita e se inscreve, ative as notificações, curta, comenta e compartilhe o vídeo. Informações sobre as leituras particulares, as consultas particulares, você encontra aqui na descrição do vídeo, tá? Ou no meu Instagram, arroba oráculodabruxinha. Inclusive, lá no Instagram tem uma aba, tá? É escrito consultas, que você vê as modalidades de consulta que eu ofereço, valores e tudo mais, tá? Mas é sempre pelo WhatsApp ou pelo Telegram que você marca. Funciona com agendamento, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa que você mentalizou. Certo? Bom, carta da árvore. Carta do cão. Carta dos ratos. Carta dos trevos. A âncora. E as estrelas. Bom, vamos lá, vamos entender, então, o que está acontecendo aqui. O que você pode esperar dessa pessoa, né? Então, a princípio, tá? A princípio, o que você pode esperar dessa pessoa que você mentalizou é uma amizade, tá? Uma amizade, uma fraternidade, uma parceria pra alguma coisa, pra algum projeto. Aqui, o nível de intimidade, ele está baseado inicialmente numa amizade mesmo, num carinho, tá? Num carinho. Não chega a ser exatamente uma paixão, tá? Depois eu vou tirar mais carta, só pra gente ver o desfecho disso, tá? Mas, a princípio, as coisas entre você e essa pessoa permanecem numa amizade, numa empatia um pelo outro, num carinho, tá? Numa coisa mais assim, tranquila, sem segundas intenções, tá? Eu acredito que, talvez, pra alguns de vocês isso, tá? Pra alguns de vocês, talvez essa pessoa não consiga corresponder os seus sentimentos na medida do que você está esperando, tá? A princípio, essa pessoa, ela não conseguiria corresponder na mesma medida. Então, é importante você ver a situação por esse viés. Pode até ser que, às vezes, essa pessoa, ela se comporta de uma maneira que faz você se questionar, né? No sentido assim, poxa, será que essa pessoa não gostaria de ter alguma coisa a mais comigo, tá? A princípio, não é essa a intenção, tá? Então, aqui me mostra uma pessoa que tem um sentimento por você, um carinho por você, bastante estável, tá? Não é um tipo de sentimento que fica oscilando. É uma pessoa que tem um sentimento estável, um carinho, um afeto estável por você, tá? Essa pessoa, ela já conseguiu desenvolver raízes nesse sentimento de carinho, tá? Nesse sentimento de amizade. Já criou raízes pra essa pessoa. Então, o que você pode esperar também é essa pessoa corresponder a você como um grande amigo ou uma grande amiga, tá? Alguém com quem você poderia contar nesse sentido, tá? O interessante é que a carta da árvore dá margem pra algum tipo de crescimento, um sentimento que pode vir a crescer, tá? Pode vir a se desenvolver em alguma coisa a mais. Mas, né, como eu disse, a princípio não tem essa intenção tão arraigada, tão convicta, né? Essa pessoa, ela não tem convicção desse sentimento. E pra muitos de vocês, essa pessoa nem passa isso pela cabeça dele ou dela, tá? Bom, a carta do cão foi o que me trouxe essa informação, né? De uma amizade, uma pessoa que te vê como um amigo ou amiga, tá? Então, é como essa pessoa te vê. O sentimento, eu já falei pra vocês, é uma coisa que criou raízes e tem, sim, condições de se desenvolver, de crescer, dependendo do que essa figura aqui, essa pessoa que você mentalizou quiser desenvolver, né? Dependendo do que ela tiver como vontade, ambição de vida, o sentimento pode se desenvolver, sim. Pela carta dos ratos, tá? Pela carta dos ratos, essa figura aqui, essa pessoa, tem problemas de autoestima e tem... Pra alguns de vocês, pode ser que essa pessoa tenha problemas com vícios, tá? E pra outros, pode ser que essa pessoa tenha problemas com depressão, tá? Algum tipo de problema espiritual, às vezes também, porque a depressão, ela acaba abrindo uma porta pra isso, tá? Então, é uma pessoa que... Ela tem uma boa conduta, é uma pessoa do bem, é uma pessoa de boa índole, tá? Mas tem uma grande dificuldade aqui, enfrenta alguns padrões negativos de comportamento, pode ser que a história de vida dessa pessoa tenha sido bastante difícil, tá? Dele ou dela, então, apareceu, essa carta dos ratos apareceu aqui, na verdade, mais pra te alertar sobre essa pessoa, tá? Essa pessoa tem um problema envolvendo padrões negativos de comportamento, que podem ser vícios, tá? Vícios, pode ser baixa autoestima, pode ser depressão e algum problema espiritual também, tá? Só pra você ficar ciente. Na linha de baixo, pessoal, a carta dos trevos me fala que... Que essa pessoa, por exemplo, assim, pra ele ou ela acabar desenvolvendo um sentimento por você, tem muitas pedras no caminho, tá? Tem muitas pedras no caminho dessa conexão, desse elo com você, tá? E essas pedras no caminho, provavelmente, são mais da parte dessa pessoa do que da sua. Porque eu sinto que a maioria de vocês está aperta pra desenvolver alguma coisa com essa pessoa. Mas aqui, no elo, no caminho de vocês, né? Na conexão de vocês, tem paus e pedras, tá? Que é como eu estou lendo a carta dos trevos. E são paus e pedras que pesam. Então, a carta da âncora, ela mostra alguma coisa que, assim, você precisa ficar de olho porque esses empecilhos, que eventualmente forem surgindo na tua conexão com essa pessoa, seja uma conexão que vai permanecer na amizade, ou vai caminhar pra alguma coisa a mais, tá? Esses paus e pedras, eles têm uma raiz mais profunda, tá? São coisas que muitos de vocês podem interpretar assim, ah, mas isso é uma coisinha de nada, né? Ou essa pessoa também interpreta assim, tá? Ah, mas isso que eu estou passando, isso que eu sinto, né? Isso que está acontecendo comigo, isso não é nada. Isso é uma coisa de menor relevância. Só que por trás dessas coisas pequenas, dessas urtigas, tem algo maior. Tem algo mais profundo, tem algo mais pesado, tá? Então, por isso que é importante, né? Você já ficar ciente disso, você já entender isso, porque entre vocês, né? O que você pode esperar dessa pessoa? Você pode esperar alguns empecilhos, algumas dificuldades, tá? Que podem ser, que essa pessoa vai impor ou é uma coisa natural do caminho dessa pessoa que acaba influenciando o seu, né? A sua conexão, a sua intenção com essa pessoa. Entende? Então, é importante você perceber e reconhecer isso, ok? Que as coisas, por mais pequeninas que sejam, elas podem ter uma razão, tá? Um motivo maior, mais pesado, ok? O que acontece? Aqui me mostra que, apesar dos pesares, essa pessoa que você mentalizou é uma pessoa muito protegida pela espiritualidade, tá? É uma pessoa que é protegida, deve ter guardiões bem fortes aí. Pode ser que a vida e a missão dessa pessoa sejam pra um propósito maior, sabe? Alguma coisa assim. Então, essa pessoa, ela é bastante protegida. Por isso que é importante você tomar cuidado com qualquer tipo de energia que você emana em direção a essa pessoa. seja do ponto de vista mental ou do ponto de vista espiritual, tá? Às vezes, vocês querem fazer algum tipo de lei de atração ou ficam pensando demais nessa pessoa. E, assim, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa porque, às vezes, vocês acabam fazendo uma magia sem perceber. E essa é uma pessoa muito protegida pela espiritualidade. Então, às vezes, isso pode voltar contra você, tá? Dependendo do que foi emanado. Dependendo do que foi emanado. Então, quando vocês estiverem pensando nessa pessoa, né? Evitem dar muita abertura pra esse pensamento, tá? Comecem a se policiar nesse sentido porque aqui veio um alerta, né? Para tomar cuidado com essa situação, tá? Então, o que você mais pode esperar dessa pessoa realmente nesse momento seria uma amizade, tá? Um elo, assim, mais de fraternidade. E aqui vieram alguns alertas também. Então, vamos tirar mais duas cartas sobre essa pessoa que você mentalizou, que você falou o nome antes de fazer a sua escolha. Então, vamos entender aqui. Mais duas. Mais duas. Então, essa carta, carta da montanha e pode ser essa daqui, que é a carta do navio. Ok, tá. Então, a carta da montanha representa um empecilho, tá? Um obstáculo referente, na verdade, aqui é um grande empecilho, um grande bloqueio, obstáculo, né? Que essa pessoa vai acabar impondo entre vocês em alguma questão. Isso aqui pode ser inconsciente, ok? Essa pessoa, na verdade, o que vai acontecer? Para a maioria de vocês, essa pessoa, ela vai se afastar de você, tá? Ela vai viver algum outro rumo, alguma outra jornada de vida, vai se colocar em outra situação e vai meio que impor um distanciamento, um afastamento entre vocês. Então, a carta da montanha mostra que muitos de vocês, o que vocês podem esperar dessa pessoa é uma certa frieza, tá? É uma certa frieza. É uma... É um... Meio que uma grande muralha, né? Uma grande muralha que essa pessoa vai impor entre vocês. Que nem eu falei. Pode ser inconsciente ou assintoso, né? Consciente. Então, às vezes, essa pessoa, assim, não se tocou, não notou que vocês têm algum tipo... Que você tem algum tipo de sentimento, né? Não notou que você tem algum tipo de sentimento por ele e por ela e vai... E esse afastamento, ele vai ser meio que natural. E em outras situações, pode ser que essa pessoa tenha notado e aí, justamente, por ter problemas, né? Padrões negativos, baixa autoestima, questões espirituais envolvidas, tá? Tem uma questão muito mental e... Mental barra psicológica e espiritual envolvendo a vida dessa pessoa. Essa pessoa, na verdade, ela precisa despertar. Essa pessoa verdadeiramente precisa despertar e ser sincera com ela mesma. E isso não tá acontecendo agora. Então, por mais que essa pessoa tenha uma grande missão, né? Até mesmo uma missão espiritual ainda, né? Parece que não deu o start. Parece que não deu o empurrãozinho ainda. Mas a espiritualidade vai se encarregar disso, tá? É importante você entender que tem... Pra muitos, pra maioria de vocês, tem um afastamento aqui. Essa pessoa, ela vai acabar esfriando até mesmo a amizade entre vocês e vai partir pra uma outra jornada de vida, pra uma outra situação, tá bom? Então, é muito importante que vocês não fiquem criando expectativas com relação a essa pessoa, mesmo que a amizade permaneça, porque senão pode ser que vocês se machuquem, tá bom, pessoal? Então, era isso que eu podia falar pra vocês. Pra muitos aqui, essa pessoa até muda de cidade, tá? Vai pra alguma outra situação, algum outro local. Por exemplo, se for alguém do teu emprego, essa pessoa vai mudar de emprego, vai pra algum outro lugar. Alguma coisa vai mudar na jornada dessa pessoa, tá? Que ela não vai estar mais ao seu alcance, tá? Não vai ter tanta... Não vai dar tanta abertura pra você, entendeu? Então, era isso que eu podia falar pra vocês. Eu espero que tenha ficado tudo claro, tá? Desejo a todos tudo de bom, muito amor, muita luz nos caminhos de todos. Até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha. Muito bem, situação de número 2. Nossa Pedra do Sol, vamos deixar aqui do lado. E vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa que você mentalizou ou que você falou o nome. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, já aproveita e se inscreve. Ative as notificações. Curta, comenta, compartilha o vídeo. Porque assim você ajuda o YouTube a entregar os vídeos aqui da nossa egrégora para outros usuários. Informações sobre as consultas particulares você encontra aqui na descrição desse vídeo. Ou no meu Instagram, arroba oráculo da bruxinha. Tá? Lá no Instagram, inclusive, tem uma aba em que vocês podem acessar as modalidades e valores de consulta. Mas para marcar a consulta, vocês me mandam mensagem no WhatsApp ou no Telegram, tá bom? Os links estão aí na descrição. Então, vamos lá. Vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa que você mentalizou. Vamos ver o que aparece aqui. Muito bem. Bom, a gente começa com a carta da cegonha, carta dos livros, carta dos pássaros, carta da chave, carta dos caminhos e a carta da árvore, ok? Então, a energia aqui dessa pessoa que você mentalizou, aqui está dizendo que o que você pode esperar dessa pessoa é um maior desenvolvimento no elo, no sentimento, na conexão de vocês. Pode até ser que ainda não tenha um sentimento de amor, de paixão formado entre vocês, mas o que vocês podem esperar é um desenvolvimento, ou seja, um amadurecimento do sentimento, da conexão, da interação de vocês, tá? Aqui a carta da cegonha me fala que vocês vão receber boas notícias sobre essa pessoa. Na verdade, essa pessoa vai te dar boas notícias, tá? Pode até ser que tenha um terceiro envolvido que vai falar dessa pessoa para você, ou vai passar um recado. Pode ser sim, tá? Pode envolver isso, mas aqui você vai ser surpreendido ou surpreendida, porque é uma coisa que vocês não estão esperando, é alguma coisa que vai ser revelada para vocês, que vocês não estão esperando sobre essa pessoa, e é algo bom, tá? É algo positivo para a vida de vocês, tá, pessoal? Então, essa rainha de copas me mostra que essa pessoa que você mentalizou é alguém que tem maturidade emocional, tá? Tá desenvolvendo, pode ser que não esteja totalmente desenvolvido, mas assim, tá desenvolvendo bastante, tá crescendo bastante, tanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista intelectual, tá bom? Então, eu vejo que vocês vão ter uma notícia muito boa a respeito dessa pessoa, para alguns de vocês, tá? Não, isso não vai bater para todos, mas para alguns de vocês, você conhece, conheceu essa pessoa em algum ambiente de estudo, né? Ou pode ser a tua escola, pode ser sua faculdade, ou algum ambiente virtual de estudo, tá? E pode ser, inclusive, através desse ambiente que as coisas entre você e essa pessoa começam a se desenvolver, tá? Pode ser isso sim. Então, aqui, por essas duas cartas, me vem uma revelação, tá? Essa pessoa, na verdade, ela vai começar a se revelar mais para você. Seria isso, tá? Essa pessoa, ela vai começar a se revelar mais para você. E pode ser para alguns, tá? Como são muitas pessoas assistindo, eu vou trazer várias informações. Pode ser que a revelação inicial venha através de uma outra pessoa. Por exemplo, uma outra pessoa falando dessa, alguma coisa sobre essa pessoa para você. Alguma coisa positiva. E a partir disso, você tem a possibilidade de estabelecer um elo, né? Um novo elo com essa pessoa, tá? Então, aqui, tem uma grande revelação para acontecer. A carta, a carta aqui dos pássaros, me indica muita comunicação e encontro. Então, assim, é bem provável para muitos de vocês que você marque um encontro com essa pessoa. Um encontro romântico, alguma coisa assim, tá? Ou uma troca de informações, né? Por exemplo, ah, vamos sair para a gente se conhecer melhor, para ter uma conversa, né? Para alguns de vocês, tá? Como alguns aqui podem estar em um estágio mais avançado de desenvolvimento dessa conexão. Aqui, alguns de vocês vão ter uma conversa franca com essa pessoa sobre o que vocês querem com ele ou ela. E vice-versa, entendeu? E vice-versa. Aqui tem um ajuste para ser feito para alguns de vocês nessa conversa, tá? E, bom, a carta dos livros também me fala muito de uma pessoa que é muito inteligente. E eu sinto que uma das coisas que pode ter causado, gerado uma atração mútua, porque aqui tem uma atração mútua, foi a questão intelectual. Então, é bem provável que muitos de vocês que estão assistindo A Pedra do Sol sejam pessoas, assim, que gostam de estudar, que estão sempre buscando se aprimorar intelectualmente essa pessoa também, né? Acredito que muitos de vocês são pessoas cultas, que lêem, que gostam de arte. Essa pessoa também gosta de arte para muitos de vocês, né? Então, aqui, o que isso nos mostra? Isso nos mostra que essa pessoa entende e percebe que existe uma afinidade entre vocês, que existe uma sintonia, que existem muitas coisas em comum, tá? Então, é isso que nós podemos entender aqui dessa tiragem, tá? Então, na linha de baixo, você veja, essa pessoa, ela vai te dar mais abertura. Essa pessoa, essa pessoa que você mentalizou, essa pessoa, ela vai te dar mais abertura, ela vai dar mais permissão para que você faça parte da vida dele ou dela. Essa pessoa, mais uma vez, né? Eu vou falar, ela quer se revelar mais para você, tá? Quer se revelar mais para você. Aqui, a carta dos caminhos me mostra muito caminhos abertos entre vocês. Então, essa carta dos caminhos me mostra que o que vocês quiserem fazer, né? O que vocês decidirem fazer entre vocês vai ser uma coisa que vai gerar muito crescimento e muito desenvolvimento para ambas as partes, tá? Tanto para você quanto para essa pessoa. Então, aqui me mostra também, para muitos de vocês, em muitas das situações aqui envolvidas, que essa pessoa, ela vai escolher você, tá? Essa pessoa, ela vai escolher você, ela vai escolher nutrir um sentimento por você, nutrir alguma coisa entre vocês, tá? E eu acredito que vice-versa, porque você também vai perceber que é seguro, né? É seguro nutrir esse sentimento, é seguro dar essa abertura para que as coisas aconteçam, né? Para que as coisas se tornem de uma sementinha numa grande árvore, ok? Então, vocês são pessoas bastante compatíveis, tá? Você e essa pessoa que você mentalizou, vocês são pessoas muito compatíveis. Aqui saíram muitas cartas de ouros, que representam o elemento terra, e saíram duas cartas de copas, que representam o elemento água e, consequentemente, as emoções. Então, aqui também me mostra, tá? Que essa compatibilidade entre vocês também é uma excelente compatibilidade para constituir uma família, para ter um relacionamento mais sério, tá? Com sentimento, com fidelidade, com entrega, com carinho. Aqui existe um campo aberto para isso, tá? Se vocês quiserem nutrir, né? Dependendo de como as coisas se desenrolarem, aqui tem uma grande possibilidade disso acontecer. Para muitos de vocês, eu sei que essa pessoa é signo de terra. Para muitos de vocês, né? Então, touro, capricórnio ou virgem. E pode ser que vocês que estejam assistindo a Pedra do Sol sejam do elemento água. Se não for, vocês estão aí invertidos. Então, você é terra e essa pessoa pode ser água, tá? Então, aqui tem realmente essa conexão, entre aspas, perfeita de terra e água, que é a conexão que proporciona bons relacionamentos, né? Amorosos, afetivos, bons relacionamentos amorosos e afetivos e também bons relacionamentos comerciais, empresariais, tá? Profissionais aí. Tá? Então, eu vou tirar mais duas cartas para a gente ver como é que fica essa situação aqui. Vamos lá. O que posso esperar dessa pessoa? O que posso esperar dessa pessoa? Ah lá. Carta da casa, né? Carta da casa. O que mais? Essa aqui. E a carta do urso, né? É, então, aqui, pessoal, vocês que escolheram a Pedra do Sol, a maioria realmente pode esperar um movimento da parte dessa pessoa e também da sua, de união, tá? Uma união aqui. Eu estou interpretando essa tiragem mais por um viés romântico, tá? Porque eu acredito que a maioria deve ter mentalizado alguém por quem tem um interesse, uma intenção mais afetiva, romântica, tá? Por isso que eu estou interpretando assim. Então, para vocês, né, que mentalizaram alguém com essa intenção, realmente, a carta da casa mostra que a tendência entre você e essa pessoa é a construção de um relacionamento, a construção de um elo de vida, né? De um propósito, de uma família, tá? De alguma coisa muito segura, uma coisa que tem bases sólidas, alicerce, muito amor, né? Pelo rei de copas. Essa pessoa é uma pessoa que tem condições de oferecer muito amor para aquele ou aquela que ele ou ela decidir, né, como parceiro ou parceira de vida, tá? Escolher como parceiro ou parceira de vida. No caso, então, essa pessoa escolhendo você, você escolhendo essa pessoa, vocês vão construir uma coisa muito bonita juntos. E aqui tem muita força nessa união, nesse sentimento. A carta do urso também fala de química sexual, né? Uma sexualidade bem trabalhada entre vocês para gerar muita satisfação. E, então, essa pessoa é o tipo de pessoa, é o tipo de perfil de um grande líder ou uma grande líder. É o perfil de uma pessoa que sabe o que quer. É o perfil de uma pessoa que age, né? Que tem uma conduta ativa. Uma conduta muito ativa, tá? E, bom, se... Eu vou abrir um parênteses aqui. Se a questão for mais profissional, de repente você mentalizou alguém para entender o que você pode esperar dessa pessoa do ponto de vista profissional, financeiro, comercial. Se for esse o caso, aqui fala que seria, né? Uma associação, uma sociedade, uma parceria positiva, tá? Próspera para ambos, tá? Então, se você mentalizou alguém com esse intuito, aqui fala que o que você pode esperar dessa pessoa é um movimento para finalizar, né? Essa união, essa parceria, essa sociedade aí de interesses comerciais, profissionais, financeiros entre vocês, tá? Então, seria isso, tá, pessoal? Tem aqui condições das coisas acontecerem. Tem bastante vigor, força, prosperidade, harmonia, tá? E o que vai definir realmente as coisas entre vocês é essa carta dos caminhos aqui. Porque a carta dos caminhos sempre fala de uma escolha. Sempre fala de uma decisão. E aqui eu vejo que é uma decisão em conjunto, tá? Não é uma coisa que essa pessoa vai escolher e você vai ter que aceitar isso ou é uma coisa que você vai escolher e essa pessoa vai ter que aceitar isso. Não. Eu vejo que as coisas entre vocês é tudo muito conversado, tá? Para saber os próximos passos, para saber o que pode acontecer, o que não vai acontecer, o que pode ser postergado, o que vai ser adiantado, tá? Então, seria isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos tudo de bom. Muito amor, muita luz nos caminhos de vocês. Até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha. E op, tchau! Ok, pessoal. Situação de número 3. Nossa ponta de quartzo. Vamos ver, então, o que você pode esperar dessa pessoa que você mentalizou. Vamos lá. Se você ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, já aproveita e se inscreve, ative as notificações, curta, comenta, compartilhe o vídeo, porque assim você ajuda o YouTube a entregar os vídeos da nossa egrégora para outros usuários. Informações sobre consultas particulares estão aqui na descrição do vídeo, tá? Desse vídeo aqui que você está assistindo ou no meu Instagram, arroba oráculo da bruxinha. Então, no Instagram, você até consegue acessar as modalidades e valores de consulta, mas para marcar, você utiliza o WhatsApp ou o Telegram, ok? Então, vamos lá. Vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa que você mentalizou. que você mentalizou quais que são as possibilidades aqui, né? Vamos lá. Bom, a gente começa com a carta dos trelos. Carta da montanha, ok. Carta da cobra. Carta da montanha, ok. Carta da montanha, ok. Na torre. Homem. Tá. Nossa, aqui é uma situação bem esquisita. É uma situação muito de extremos. começa de um jeito e termina de outro. Mas vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu acredito que a maioria deve ter mentalizado alguém que pode ter te bloqueado nas redes sociais. Vocês podem ter mentalizado alguém com quem vocês tiveram algum tipo de conflito. Seja recentemente ou já faz algum tempo. Então, de certo modo entre você e essa pessoa existem muitos obstáculos, né? Porque os trelos saíram do lado da carta da montanha. Então, são muitos obstáculos que existem nessa ligação, nessa conexão aí de vocês. Muito do que eu vejo aqui é que vocês que escolheram a ponta de quartos vocês podem ter uma personalidade bastante forte, né? Às vezes até mesmo um gênio um gênio um pouco difícil e essa pessoa também deve ter. Também deve ter uma personalidade muito forte às vezes um gênio difícil por isso que entra em atrito, tá? Algumas coisas entre vocês entram bastante em atrito aqui. Então, atualmente, né? O que existe entre você e essa pessoa que você pode esperar dessa pessoa, né? Por um tempo ainda é um bloqueio, né? Essa pessoa ela não quer dar oportunidade de você chegar, de você se aproximar. E eu também sei que muitos de vocês que estão assistindo essa opção vocês também não estão permitindo, não estão dando essa brecha pra essa pessoa se aproximar. Então, fica aquela coisa que não tem uma resolução, né? Porque do mesmo jeito que você não quer dar o braço a torcer essa pessoa também não quer, né? Então, tem essa esse impasse, né? Essa é a questão. Existe um impasse entre você e essa pessoa e o que você pode esperar, né? Pelo menos pros próximos dois meses aí três meses ainda é uma situação de impasse, ok? Tem aqui vários problemas várias pedras no caminho muralhas no caminho que precisariam ser resolvidas, né? Superadas pra que alguma coisa entre vocês efetivamente acontecesse, tá? Essa carta da cobra me mostra que ou você está se sentindo traído ou traída ou essa pessoa está se sentindo traído ou traída no caso também pode ser ambos, tá? Ambos saíram feridos de alguma interação que aconteceu entre vocês aqui pra maioria escolheu a ponta de quartzo vocês já tiveram alguma coisa com essa pessoa, tá? Vocês já tiveram alguma coisa com essa pessoa se vocês não tiveram tá? Se vocês não tiveram uma das coisas que o baralho fala é que essa pessoa é o tipo de pessoa que está se sentindo nesse momento da vida traída por alguma situação alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa pode inclusive ter sido realmente uma traição seja num relacionamento passado seja no trabalho seja dentro da família essa pessoa ela está assim totalmente com o sistema de defesa armado o sistema de defesa dessa pessoa está totalmente armado você veja aqui essa carta da cobra tá vendo? a pessoa pronta pra se defender pronta pra ferir na mesma moeda no mesmo nível em que foi ferida ou ferida tá? então tem essa questão aqui tem essa situação ok? uma pessoa totalmente na defensiva uma pessoa reativa então é muito importante realmente que você evite né? se aproximar dessa pessoa agora porque senão talvez a questão não seja nem com você mas sobraria pra você tá? porque essa pessoa ela está machucada e decretou assim ó ninguém mais vai passar por cima de mim ninguém mais vai me manipular vai me controlar ninguém mais vai me trair não vou deixar mais isso acontecer tá? então essa pessoa ela está nesse nessa energia nessa vibração ok? nesse momento da vida dele ou dela só que o que que acontece tá? que é muito interessante é muito interessante porque eu vejo que essa pessoa ela vai conseguir perdoar o que aconteceu seja alguma coisa que você possa ter feito pra ela ou se essa pessoa fez alguma coisa pra você essa pessoa vai cair na real vai cair em si tá? então aqui eu tô trazendo várias questões aí vocês encaixem aí na realidade de vocês tá bom? então se essa pessoa está se sentindo traída por alguma coisa que aconteceu entre vocês aqui vai acontecer um perdão essa pessoa ela vai te perdoar vai perdoar tudo que aconteceu ela vai conseguir superar todo esse sofrimento essa carga e vai se reestruturar tá? se essa pessoa fez alguma coisa pra você tá? alguma coisa que te magoou que te feriu essa pessoa ela vai pedir perdão ela vai né compreender vai cair em si e vai falar assim poxa pisei realmente na bola tá? pisei na bola feri uma pessoa que eu amava tá? pra alguns de vocês é isso essa pessoa entendendo ferir alguém que eu realmente amava e que me amava tá? e se você não conhece perdão se você não teve nenhum tipo de interação ainda com essa pessoa essa carta da cruz com a carta da torre indica que essa pessoa ela vai buscar conforto e respostas na espiritualidade então isso aqui tá? que aconteceu com essa pessoa seja alguma coisa causada por ela mesma ou alguma coisa que você causou ou alguma coisa que outra pessoa causou de qualquer modo essa pessoa vai buscar auxílio na espiritualidade na consciência espiritual vai se redimir tá? vai despertar vai compreender e vai se nutrir da própria espiritualidade vai refletir tá vendo? carta da torre vai refletir sobre os acontecimentos sobre tudo que aconteceu sobre o que não aconteceu tá? e vai vencer essa dor que tá sentindo agora ou essa culpa que tá sentindo agora vai sair dessa energia desse sistema defensivo armado né? em que essa pessoa está e aqui na carta do homem eu vejo essa pessoa independente né? do gênero dele ou dela porque eu vejo a carta do as de copas então aqui me mostra uma pessoa tá? que pra muitos de vocês essa pessoa ela ela tem muitos sentimentos por você essa pessoa realmente gosta de você essa pessoa é se não se não te respeitava ou se não reconhecia tão bem o sentimento que tinha agora vai começar a reconhecer tá? e aí os sentimentos dessa pessoa vão começar a florar o as de copas me fala de um romance o início ou reinício de um romance e aqui você veja que tem uma pessoa né? com uma rosa na mão ou seja uma pessoa que quer ter gestos românticos com você tá? que quer ter gestos românticos com você então vamos tirar mais duas cartas aqui pra gente compreender o que que realmente que mais né? que você pode esperar dessa pessoa aqui da ponta de quartzo vamos lá então pode ser esta outra carta de uma figura humana e essa aqui e a carta dos pássaros tá? é então aqui tem um reencontro né? um encontro ou um reencontro pra acontecer entre você e essa pessoa tá? porque aqui no caso eu tô eu tô lendo você você que escolheu essa opção tá? na carta da mulher tô lendo você você está justamente né? você está na energia do título do nosso vídeo esperando tô na espera eu tô realmente essa figura humana tá se perguntando o que que eu posso esperar do fulano ou da fulana e você tá aqui né? contemplando contemplando essa espera também refletindo talvez fazendo alguns planos pro futuro talvez buscando seu autoconhecimento pra entender o que exatamente aconteceu ou pode acontecer entre vocês né? então essa figura é você e aí essa figura se encontra com essa porque a carta dos pássaros representa um encontro uma comunicação tá? um acerto de contas também pode ser a carta dos pássaros representa uma vibração muito positiva uma alegria uma festa uma celebração tá? então como eu falei mesmo que você não tenha tido nenhum tipo de interação exatamente com essa pessoa ainda você tá na espera você tá na expectativa e a carta dos pássaros então pra todos vocês fecha a tiragem falando que aqui tem grandes condições chances de acontecer um encontro né? aqui até mesmo pode acontecer um romance tá? aqui até mesmo pode acontecer um romance e bom nessa carta dos pássaros nós temos quatro pássaros tá vendo? e isso me isso me indica que existem outras pessoas ou outras situações envolvidas nessa sua interação ou nessa sua espera em relação a essa pessoa não que tenha não que seja exatamente um triângulo amoroso pra alguns até pode ser tá? pra alguns até pode ser pode ser que essa pessoa ela esteja entre você e uma outra tá? pode ser que tenha uma outra figura na jogada também além de você tá? mas pra outros indica que essa pessoa ela está considerando outras questões é antes antes de se aproximar de você porque eu vejo que é essa pessoa que propõe esse encontro essa comunicação esse essa troca né de mensagens de ideias aqui tá? pra maioria é um encontro ao vivo mesmo você vai encontrar essa pessoa em algum lugar mas isso aqui eu acredito que seja marcada não é por acaso tá? talvez pra algum seja mas eu acredito que pra maioria não é por acaso não essa pessoa que vai falar com você ou vai te desbloquear ou você vai desbloquear essa pessoa entendeu? e aí vão tentar se acertar se entender ok? mas saiba que tem algumas outras situações ou pessoas aqui na jogada que essa pessoa ela está considerando não necessariamente do ponto de vista afetivo mas pode envolver por exemplo aqui esse pássaro representa trabalho esse pássaro representa alguns problemas pessoais dessa pessoa esse pássaro representa talvez finanças né? são outras situações outros contextos envolvidos nesse nesse encontro nessa nessa comunicação nessa conversa inclusive nessa conversa pode ser que essa pessoa te revele o que exatamente são esses outros pássaros tá bom pessoal? então era isso tá? um encontro acontece pra vocês colocarem os pingos nos is pra vocês se entenderem tá? e aí depois vocês vão ver se vão ter uma relação se vai ser uma coisa mais casual tá? pra muitos de vocês a carta dos pássaros pode indicar um romance casual uma coisa uma coisa talvez mais passageira pra outros pode ser que envolva definitivamente assumir um compromisso alguma coisa assim tá bom pessoal? então era isso que eu tinha pra quem escolheu a ponta de quartos eu espero que vocês tenham entendido tudo que tenham gostado desejo a todos tudo de bom muito amor muita luz nos caminhos de vocês até o próximo vídeo beijos da bruxinha e op tchau tchau